Boa noite. Vamos acabar o último teste. Estou bastante satisfeito com a máquina IKEA porque eu fui à internet procurar, fui para pesquisar sobre ela e o que estava lá era que a máquina só dava para tirar 40 fotos. É assim, eu consegui tirar 63 fotos e todas elas impecáveis. Pronto, é claro que há aqui tempos de trabalhar bem o pormenor porque isto, de estar a olhar para isto, basicamente não sai bem a foto que tu queres. Portanto, isto aqui, tens que olhar bem para isto, ou tens que ter uma certa distância, etc, ou tirar menos, ou tirar mais, porque não se consegue ver bem. Porque é assim, a foto que tu queres mesmo tirar, ela não sai. Sai uma foto opressida, logicamente. Se for numa máquina mesmo para digitá-la a sério, tu sabes aquilo que estás a fotografar. Aqui, pá, tu aqui, sei lá, aqui podes para cortar um bocado, não sei, sei lá, se estives a tirar uma fotografia, sei lá, para uma coisa qualquer, ou, por exemplo, a um grupo de pessoas, tu de certeza é a absoluta que vais cortar alguém. Estás a perceber, é só isso. Pá, olha, mas gostei. As fotos, pá, as fotos estão com uma qualidade espetacular. Vou agora meter no Facebook e pronto, olha, gostei. E então, foi um bom teste. Acho que fiz para 10 vídeos, não sei quantas vezes é que eu fiz. Pronto, tchau, tchau, beijinhos e até logo. Bye, bye. Ah, e boas fotos, e boas fotografias. Tchau.